Uma petição lançada por um cabo verdiano residente na diáspora que apela à remoção da estátua de Diogo Gomes e a sua substituição por outra de Amílcar Cabral, foi analisada hoje por uma comissão especializada no Parlamento. Esta petição foi analisada pela Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado. A presidente Carmen Martins disse que a primeira comissão não tem a lista de subscritores, mas apenas uma única subscrição faltando ao documento requisitos para uma eventual discussão em plenária da Assembleia Nacional. Na reunião de hoje foram também debatidos os projetos de leis que classificam a língua portuguesa como património cultural e material de Cabo Verde e um outro que estabelece a pensão e garante direitos aos militares da primeira incorporação de 1975, bem como a petição por mais e melhor justiça em Cabo Verde.